Muitos versos que sempre causam muitas tretas Mais de 40 bilhões de pontilares na caneta Rap é pra salvar o Brasil, o mundo, o planeta Então não vou perder meu tempo falando em grande buceta Sobe, vem falando isso, acham que é inovação, uma notícia O funk já faz isso há mó tempão O que cê tá pensando da vida? Sobe, sobe rapaziada, Johnny MC pega a visão Ó, o bagulho é o seguinte Tem um som do sabotage, país da fome Que já saiu já a cota Mas, saiu um clipe desse som tem 4 dias, tá ligado? E mano, eu queria muito ver Tem 4 dias que eu tô querendo ver Mas eu tô viajando, tá ligado? Então não tô conseguindo parar pra ver o bagulho Mas eu vou ver agora, tá ligado? Então, sabotagem, país da fome Homens, animais Videoclipe oficial no canal do Saboto Saudade, porra, tá maluco Vamos ver como é que tá o bagulho, rapaziada Vamos relembrar um pouquinho Rap real, original, raiz Sério, louco Descanse em paz, Saboto O rapper Sabotage foi assassinado em São Paulo O músico de 29 anos levou 4 tiros nesta sexta-feira E um crime ainda sem explicação Ele foi socorrido, mas... Não sou louquinho e o pisquilajás Senhor, a dor do seu gerdor Ao menos peço a paz O pobre réu Agora é véu Perante os animais Em que a bela vira fera E mais Jão, até me lembro do passado Vários malucos lá em casa O clima andava embaçado Só ladrão de mil graus O clima era do mal Esquenta o prato, estica, segue o crime Na moral e tal Mal motivo pra chamando 12 Seus homens invadissem e acatar o monte É ladrão Teve uns malucos que assinou e foi de bonde Uns do canão, uns do Broncos, uns da Conte Louquinho Meu melhor amigo até hoje Aderiu o 5-7 Não quis pra ele o 12 É Não precisou ter currículo de ladrão Tipo Pra ter respeito ou admiração Igual muitos por aqui O louquinho pensou alto Vendeu umas frutas Tomou conta de carro Aos 12 ratas Aos 15 quis parar Aos 16 dizia Que a branca pro crime Só atrasa Deu burro e corte Pro arrepento Nunca foi com Loki Nobres Falava sem respeito Pela onde Nas noites frias Na fogueira Assalto era o meu tema Pra quem nasceu na sul O sofrimento é evidência Aqui não tem paz Aqui não tem sinceridade Não tem nenhum Filha da puta Sem maldade Necessidade Na espralhada O crime em sua porta Também por isso Revolve droga Caminho da roça É óbvio que aqui As estatísticas Me diz na miguelagem Ou então já sabe Só no sapaquinho Jamais direi da mi Eu sempre penso assim Quem não pode errar sou eu E se for do Zé Paul Na humildade Posso até conseguir Aviso em mente Oxalá no dia Aqui Permanentemente Zé Paul Vim vem Molha dente Às vezes complicando a gente Só pra te fuder Liga pro fake Eu vim Mas nem só Vejo você Tão de repente Tá no Brooklyn Bronx É Pedrinho Então tá febio Não gosto desse filme O roteiro é foda Nem me liga Ser uma vítima Do crime Genocida Do godilá De traição Revolta Droga Palsas amizades E as biate Em sua volta Envolvimento Com outras que saça Ação cinematográfica Enquadra a vaca Com to cromada Quando voltava Lá pra casa Comentava O crime já É uma profissão De cão Emboscada Quando voltava Me dizia Emboscada Dizia que o crime É sempre uma rapuca Armada Primarão que mete a cara Exposição Vai em parada Vai em duas Três Cai Responsa que para Há várias Quando cai Muitos deles Se apavora Mata Guerreiro Que não é Guerreiro Rasa Só viaja Não gosto desse filme O roteiro Nem me liga Ter uma vítima Do crime Genocida Ah não Mãe Me dê a bênção Eu sei que o medo Não é mesmo Um lugar perfeito Pra guardar as horas Em Santa Brasil Aqui sem a senhora Pra mim Tô vivendo no escuro Não faz muito tempo Que o dedo Foi embora E é foda Quando eu me lembro Da senhora O medo é o Zé Paulvinho Mudão da água Pro vinho Engorda o zóia Atiram E dão chapéu Em si mesmo Por perder Alguns espancam Enxagaram Outros que matam Mulher Vale às vezes Vim na Sul Não faz nem um mês O Guinha chegou Lá em casa Ligando pra grana Tomou um seis De seu cinema Ou não pagou De chuque Eu vi jão Que eu disse Pô lá Quem o matou Não tem perdão Ah não Venho Me dê mais fé Eu vou vivendo Pelas ruas No meio De um exército Mas vale a fé Aqui no Brooklyn Sul Vou vivendo pelos plantos Desviando dos escombros De onde eu vi ladrão Milhões Tem filho Nasce Dez de uma vez Noves Foras Vai Justiça Atitude Meu pai Hoje é chave Segredo Eu sei Posso viver bem mais Mas não queria que o Naldinho Fosse nessas Conheceu cola Isolado Pó Parou na pedra Foi tipo essas Não sei se presta Atitude a pressa Foi encontrado São Luís Alvejado Mexas Eu percebi Depois que atira Toma Vale e jaz A morte do Eduardo Fez do louco Mal rapaz O processo A conta E o cabocard Estava Encontrando a redenção Da vida dele Através da arte O currículo Dois discos lançados Um deles A trilha sonora Do filme O invasor De Gato Brante Premiada nos festivais De Brasileira Boatos são boatos Quem vive é guerreiro A vela do canão Herdeiro É o primeiro Boatos são boatos Quem vive é guerreiro A vela do canão Herdeiro É o primeiro Boatos são boatos Quem vive é guerreiro A vela do canão Herdeiro É o primeiro Boatos são boatos Quem vive é guerreiro A vela do canão Só vive um bom herdeiro Ah não Senhor Me dê mais fé Eu vou vivendo pelas ruas No meio de um exército Mais vá E a paz na sua Eu vou vivendo pelos cantos Desviando dos escombros De onde eu vim Eu sei milhões Tem filho Nasce Dez de uma vez Novos foras vai Justiça Atitude Vai Sei É a chave É o segredo Eu vou viver bem mais Paz 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 Cê é louco? Mano, olha essa letra, ortografia, cê é louco, hum, um exeirinho de português, é foda rapaziada, que isso, foda demais, demais, Volterra, vamos voltar aqui, peraí, cê é louco, então rapaziada, o bagulho é o seguinte, não tem o que falar da música, tá ligado, é sensacional, rap real, várias pontes, ixi, foda, já tinha escutado o som, tá ligado, só que agora fizeram o clipe aí, e tipo assim, o clipe é algumas imagens dele andando na rua, show, é, do filme Karandiru, tá ligado, quem viu o filme, sabe que ele participa do filme, o Karandiru tem umas imagens, pacificação, tá ligado, pacificação com a favela, tem umas imagens da pacificação, ele dando rolê, dando foto, falando pro geral, mano, foda demais, cê é louco, e fora os, os takes que vão encaixando, tá ligado, com tudo que ele vai falando, mano, sem palavras, cê é louco, foda, 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 A Elite, tu vai acordar essa parte aí, pra cima É isso aí, rapaziada, vejam só um, quem não viu ainda, vejo o que vocês acharam, clipe foda demais, sem palavras, de um MC, tamo junto e misturado, fé em Deus, ei, cê é louco, foda. Amém.